É, pra mim poder melhorar sem me fujar, sabe, pessoal, que eu não sou muito boa. O livro que tá carregando, gente, eu vou pausar. Pronto, pessoal, vou apertar aqui, iniciando o vídeo. Vamos, tá carregando o vídeo. Tô muito feliz. Gente, pra quem ainda não sabe, acabei de postar um vídeo novo no meu canal, tá, também. Agora eu vou ficar com três vídeos no começo, tá, vamos lá. Desde o Suécio, ainda como sempre, já mostrei muito eu para vocês, e eu vou apertar aqui. Bom, pessoal, já tá indo, ó, para agora. Eu vou apagar o outro enquanto, até chegar na lobby, ó. Bom, pessoal, já estou aqui, olha. É, agora eu vou procurar algum lugar pra eu poder ficar. Eu posso ir pra um bondinho. Pronto, aí, gente, tem essas coisas aqui. Bom, hoje, agora a gente já tá indo. Bom, hoje, já estamos aqui no arzinho. Ó, gente, eu sou muito doida, porque eu vou apertar em qualquer lugar. Eu vou apertar aqui e fui lá, porque eu quero. Eu vou apertar aqui e fui lá, porque eu vou apertar aqui e fui lá. Eu vou apertar aqui e fui lá, porque eu vou apertar aqui e fui lá. Estou com raiva. Bom, gente, eu vou entrar aqui dentro dessas casas, para ver se eu consigo armar e tentar matar aquele cara que acabou de aqui e ficar batindo em mim. Estou muito de arma. Uma casa grande tem que ter arma. Estou pronto. Gente, eu vou ficar bem aqui na janela. Deixa eu procurar ele aqui, gente Não tô achando Tem alguém bem aqui, gente Eu vou filmar essas coisas Porque assim eu vou perder tudo Rápido Gente, pra você poder Me ajudar a ganhar Coisas no Safari Você tem que assistir meus vídeos, tá pessoal? Vamos lá Meu Deus, gente Tá, gente, aqui não tem nada Eu vou botar Vamos, vamos, vamos Meu Deus, gente, que susto Pronto Vamos, vamos, vamos Não quero mais pular em cima de você Vamos agora pra cá Gente, eu tô me bobeando aqui, tá? Tô aqui, ok Deve não dar nem p40 não, né? Não Que triste, gente Não tem nem p40 Parece que a gente tem p40, pessoal Meu povo, pelo menos Gente, eu tô saindo aqui da casa Ok, já tem muita coisa pra poder explorar Sim, sim A gente que vem matando Vivendo, pessoal Vivendo Bem tranquilinho Com pouca coisa, né? A mesma coisa Poderam Me acharam Cadê merda? Achei Morreu Ele morreu Tá bom Beleza, gente Gostou muito Gente, onde eu tava matando um cara De moto Vem matando o cara Na moto que ele tava E aí, gente MP40 não Não precisa de MP40, gente Tô com a MP40 Meu Deus Do nada Eu fui trocar De arma Aí, gente O cara tava dentro do carro Aí eu fui sair Foi muito legal Eu acho que eu gravei pra vocês Não me lembro Mas Tudo bem Tava dando em círculos Entrar aqui Se não tiver nada Triste Não vai ter nada Ai, vai ter Não Não vou trocar Ah, é meu MP40 Gente, ó Não tem coisa MP40 Mas é boa De matar Essa casa Só faz Andar em si Aqui, gente Matei Tira o que tu quer Tira o que tu quer Pois toma Gente, eu vou esperar Ele voltar Morreu não Gente, grande bosta Não morreu Ai, gente Precisa ser rápido Precisa ir lá Não tá Gente, eu vou ter que sair daqui Rápido Gente, eu não quero o book Mas eu tô quase bobeando Aqui, tá Mas tudo bem A gente vai ter que sair Com o seu Tira Não 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 Tem que vir pro espalho Tudo mais Eu vou assim mesmo Morre Toma Já batei dois Pessoal Tem 21 Morreu, gente Olha o tanto de coisa Boca ele tinha Nem conseguiu Gente, tô com Sete coisinhas Tudo bom Estou vivendo Não quero já mais gente Vou ficar no carro Bem fora Eu odeio esse negócio Tô morrendo Cada vez mais Não, eu vou... Não quero Estão me Eita Não quero Desmédio É Não quero Estimulo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.